A situação do principal ponto de ônibus da cidade é motivo de reclamação de quem utiliza o transporte público. A estrutura é pequena e à noite a falta de iluminação gera insegurança. Ponto de ônibus da Avenida Davino Matos lotado. É que a estrutura é pequena e não comporta a quantidade de passageiros que o local recebe todos os dias. Os passageiros se acumulam na beirada da calçada para conseguir enxergar os ônibus que estão chegando. situação que tem incomodado. Esse ponto de ônibus aqui é um caos, não tem lugar nem para a gente sentar, bebe cheio desse jeito, não tem espaço, os ônibus param, fica tudo lá atrás, tem que sair correndo para trás, entendeu? Não tem jeito, fica desse jeito aí. Às vezes os ônibus já passam e vão embora, os outros ficam no ponto, está desse jeito. Além de pequeno, o local tem apenas dois bancos. A sujeira se acumula por lá. Tem ainda a questão da iluminação. O ponto de ônibus é recuado e tampado e sem nenhuma lâmpada, os passageiros ficam às escuras. Olha só como fica sem a luz da câmera. Fica escuro, fica deserto, não tem segurança nenhuma, moradores. Eu mesmo tenho família, parente meu que trabalha de noite e às vezes a gente fica preocupado, tem que vir de Camurugia que já não é fácil morar, mas alguém tem que vir para apanhar aqui porque fica com medo. É escuro sim e é muito pregoso, né? Não ter iluminação aqui. Então é necessário que tenha uma iluminação. Atualmente, um grande empreendimento é erguido na área do antigo estádio Davino Matos. Com a conclusão da obra, um novo ponto será feito no local. Mas enquanto a obra não termina, os usuários cobram do município a realização de intervenções para melhorias da situação atual do ponto de ônibus. A prefeitura disse que vai avaliar o pedido para a realização de melhorias no local. Informou também que vai notificar o responsável pela calçada. Já a CODEG disse que a limpeza do local é um serviço de rotina da equipe, mas que um fiscal será enviado ao local para verificar a situação.